E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai implementar um catálogo de produtos utilizando o React. Eu não vou ensinar aqui tudo, todo o básico sobre o React, para quem quiser aprender do zero, eu tenho uma playlist com algumas aulas sobre o assunto, vou deixar na descrição do vídeo. A gente vai aqui focar na implementação de um produto. Então eu tenho aqui já a estrutura básica da minha página, HTML, com uma div com id root, onde vão ser renderizados os elementos React, vai ser o meu container React, e aqui a tag script, informando aqui o meu compilador Babel, que eu estou utilizando para fazer a interpretação da linguagem React. Ok? E não se esqueça de colocar, eu estou utilizando aqui neste exemplo, as bibliotecas como script aqui, inseridas no meu cabeçalho. Então, duas bibliotecas React, React e React DOM, que você encontra no site oficial, e o Babel que você encontra também no site oficial do compilador. Então vamos lá, o primeiro passo é definir a estrutura da minha página, então a gente vai construir o cabeçalho, então a gente vai criar um componente, vou chamar ele aqui, ó, function, vou chamar de header, tá? Header, vai ser o nome do meu componente, ele vai esperar receber um argumento, o props, que é um objeto que vai conter todos os argumentos, e quem invocar esse componente deve passar os argumentos que ele solicita, que ele usa aqui dentro. Então, é um componente header, primeira letra maiúscula, para definir componente, e aí nós vamos lá. O que eu quero aqui? Eu vou retornar, esse componente vai me retornar um elemento, no fim das contas, um elemento React. Então, eu vou colocar aqui, para que ele me retorne um header, ok? E dentro desse header eu vou ter um H1, que é o nome do meu site, o nome da minha aplicação, tá? E, aqui no meu header eu já defini algumas classes CSS já padrão, para a gente não perder tempo com a estilização. Mas o projeto vai ficar disponível para vocês também, só olhar na descrição do vídeo aí. Então, eu defini aqui, aqui é classe cabeçalho, já com algumas informações, então eu vou definir um class name. Lembrando que a gente está usando aqui uma, isso aqui não é HTML, é JSX, né? Que é a sintaxe utilizada pelo React, para definir os seus elementos. Então, class name, que é o mesmo que seria o mesmo que class, definindo uma classe. Então, a classe é K cabeçalho. E aqui dentro, eu tenho o título, também defini um CSS para isso, título. Então, eu vou colocar o class name também. Título. Ok. Aqui dentro do título, eu quero informar o nome do título, o nome da aplicação. Qual que é o nome do site? Então, essa informação vai vir através do objeto props, do argumento props. E eu espero receber aqui o nome. Tá? O nome da aplicação. Nome app. Então, vamos lá. Defini o meu componente, cabeçalho. Tá? Tranqui. Renderiza o cabeçalho. E aí, vou criar agora um componente principal da minha aplicação. Normalmente, ele é chamado de app. Também vai receber um objeto props. Componente principal. E ele vai retornar, por sua vez, a estrutura completa da minha página. Então, eu vou ter na minha página como um todo um container. Eu vou chamar aqui de, vou colocar tudo dentro de uma div, que vai ser o meu container. Então, eu vou definir um class name também, com o nome container. Se eu não me engano, eu já coloquei uma classe para ele aqui, que é o... Ah não, eu não defini um container geral não. Você pode utilizar, tá? Fica a seu critério. Então, nesse exemplo aqui, não vai ser necessário. E aqui dentro da minha div, eu vou chamar um outro subcomponente. Então, dessa forma, a gente já consegue reutilizar componentes que vão cada um ser responsável aqui por renderizar uma parte da minha aplicação. Então, eu vou chamar aqui o componente header. Então, seria basicamente isso. Esse é o comando para que eu invoque aqui esse outro componente e ele seja renderizado neste ponto. Lembrando que todo componente, ao retornar algum elemento, ele tem que ter apenas um elemento raiz. Então, qual que é o elemento raiz aqui? É o header. Qual que é o elemento raiz aqui? É a div. Se eu tirar essa div e eu colocar mais de uma informação no mesmo nível, vai dar erro. Então, eu preciso ter um elemento raiz, que no caso é essa div. Só que o meu header, ele espera receber um atributo lá chamado nome app. Então, eu preciso passar esse atributo para ele. Então, qual que é o nome do atributo? Nome app. É o que ele espera lá. E aí, que informação que eu vou passar? Para que eu consiga passar uma informação para ele, eu preciso informar ela aqui. Entre as chaves, tá? Então, eu posso passar aqui objetos ou variáveis em JavaScript e passar ela como valor aqui dentro das chaves para um atributo, para que esse componente use esse atributo lá dentro. Então, aqui no caso, o componente header espera receber o atributo nome app. E para que eu consiga buscar esse atributo que foi passado, todos os atributos e elementos filhos são passados aqui para o argumento parâmetro props. Então, por isso que eu utilizo o props e o nome do atributo. Aqui, a mesma forma. A informação que vai vir para mim vai vir através do objeto props. Então, props. Vamos supor que eu criei lá fora um objeto chamado loja, que vai ter, por sua vez, uma propriedade nome. Então, vamos supor que o nome é, então está aqui. Ok. Agora, pessoal, a gente precisa criar um elemento que vai invocar esse componente principal e pedir para o React DOM renderizar ele para nós. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma constante, element. Vou chamar de element. E vou, aqui, atribuir para esse elemento o componente app. O componente app. E aí, ele espera receber também um objeto que é o loja. Então, vamos criar esse objeto, JavaScript. Então, vou aqui no meu código JavaScript. E vou criar um objeto chamado loja. Que vai ter, basicamente, o atributo nome. Nome app, o nome do aplicativo. Então, eu não tenho um nome aqui na cabeça agora. Então, vou colocar aqui loja de camisetas. E você coloca de acordo com sua preferência. E vou colocar aqui o autor também da aplicação. Então, vou colocar aqui o meu nome. Pronto. E aí, eu preciso passar para o meu componente principal. Que está definindo aqui, digamos assim, o template da minha aplicação toda. É um, esse objeto loja. Então, eu vou passar um atributo loja. O que ele está esperando receber lá. E aí, aqui sim, eu passo o meu objeto JavaScript loja. Para que ele consiga buscar essa informação. Nesse objeto, uma propriedade chamada nome app. E eu já tenho ela aqui. Então, agora, por fim, basta que eu chame a biblioteca React DOM. E o método render. Para que eu possa renderizar esse elemento. Lá no meu container React. O meu container React vai ser essa minha div com id root. Então, document.getElementById. Vamos buscar aqui de uma forma mais simples. O id é root. Ou seja, no meu método render. Eu preciso passar o elemento que vai ser renderizado. E onde esse elemento vai ser renderizado. Aqui na linha de cima, eu estou criando o meu elemento. E atribuindo a ele o componente principal. Que, por sua vez, inclui aqui um outro subcomponente. Que é o cabeçalho. Vamos ver o resultado disso. Então, vou aqui na minha página. Atualizei. E já tenho aqui o meu cabeçalho. Bacana. Ok. Vou criar agora o meu rodapé. Então, vamos criar um outro componente. Vou chamar aqui de footer. Que é o rodapé. Também vai receber um objeto props. E vai retornar. Basicamente. Um elemento. Footer. Um elemento footer. Com parágrafo, um texto dentro. Que é. Poderia ser desenvolvido por. E aqui. Eu informo. O nome do autor. Quem desenvolveu a aplicação. Então, esse objeto vai vir através do props. E eu posso só chamar aqui de autor. Então, ele espera receber uma informação. Um atributo chamado autor. Que vai conter alguma informação lá. Necessária por esse. Componente. Renderiza o rodapé. Ok. Na verdade, ele retorna o rodapé. Cria o componente. Retorna o elemento footer. Quem vai renderizar, na verdade, é o react-dom. Ok. Então, vamos colocar aqui. Retorna. O rodapé. Retorna o cabeçalho. Ok. Então, vou chamar esse rodapé também. Então, como que eu chamo o componente aqui? Footer. O nome do componente. Passo o atributo que ele espera receber. Que no caso, autor. Fecho aqui, né? A gente tem que fechar o componente, tá? Não esqueça de colocar a barra antes do símbolo de maior Q. E aí, vou passar aqui através do meu objeto props. Eu sei que lá no meu objeto que está chegando aqui, ó. Esse objeto chamado loja. Ele é um objeto JavaScript que ele tem a informação autor lá também. A propriedade autor. Então, é só eu passar essa informação. Eu quero ler o objeto loja lá na propriedade autor. Então, vai pegar essa propriedade, essa string deste objeto. E vai passar como parâmetro através aqui do atributo autor para o meu componente footer. E aí, já é para renderizar o meu rodapé. Eu tenho umas classes também para utilizar o rodapé aqui. Rodapé. Já vou colocar ela aqui. Também no meu componente. Então, class name, rodapé. Ok? Atualizei aqui. Já apareceu o rodapé. Desenvolvido por Arnaldo Júnior. Bacana. Então, vamos criar agora, pessoal, a área de conteúdo. Tá? Então, o que eu vou ter aqui no meu conteúdo? Eu tenho, vou ter um componente chamado, vou chamar aqui de content, tá? Que vai ser responsável por criar para mim e retornar os meus elementos ali que vão mostrar os produtos, né? Os produtos da nossa página. Então, vai retornar. Esse parênteses é importante definir para que a gente evite anomalias de inserção de ponto e vírgula onde a gente não quer, por parte do navegador, tá? Então, pode ocorrer erros nesse sentido. Então, não são obrigatórios, mas são importantes que a gente os defina para evitar qualquer anomalia nesse sentido. Então, eu vou retornar aqui na minha área de conteúdo, vai ter uma, poderia ser um section, uma diva, mas eu vou colocar aqui main, ou seja, a área principal de conteúdo da minha aplicação. Main, ok. Dentro dela, eu vou ter um H2, que vai ser o meu cabeçalho ali do, informando o que que eu tenho ali nesse conteúdo. Então, poderia ser aqui, camisetas. Eu tenho uma série de imagens aqui, camisetas polo, de camisetas polo. Então, são os produtos que a gente vai renderizar. Então, tá ok. Camisetas polo, bacana. E aí, eu quero utilizar agora um container para produtos. Então, eu vou definir aqui uma section. Que vai ser um container para os meus produtos. E aí, aqui dentro eu vou ter, posso colocar aqui uma div para cada produto. Ok. E aí, o que que eu vou ter em cada produto? Eu vou ter uma imagem, um img. Lembra de fechar. Tá, isso aqui é jsx, então tem que fechar aqui a tag. A gente vai, nós vamos ter também o nome do produto, então um parágrafo aqui, para informar o nome. E aqui um outro, para informar o preço. Ok. Então, é isso. Vamos criar um objeto para passar para esse camarada aqui, pessoal. Para esse componente. Vamos lá. Eu vou criar aqui agora, uma classe que vai ser responsável por criar objetos, produtos. Então, os produtos, né? Uma fábrica de produtos. Então, eu vou chamar aqui de produtoFactory. É uma classe que vai receber no seu construtor a imagem, onde está a imagem. Na verdade, primeiro o nome do produto, depois o preço e depois a imagem. E aí, eu vou atribuir esses parâmetros passados no construtor às propriedades do objeto que está sendo criado. Então, a propriedade img deste objeto que vai acabar de ser criado vai receber a imagem, o caminho até a imagem que vai ser passado no construtor. E aqui a gente cria os objetos. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui o produto1, que vai receber newProductFactory. Então, eu vou criar aqui um novo produto e vou passar o nome. Então, camiseta polo. Sei lá, R$100. E o terceiro parâmetro é o caminho até a imagem. Eu defini algumas imagens aqui. Eu salvei algumas imagens dentro dessa pasta img. P1, P2, P3 e P4. Então, eu vou colocar aqui. Está dentro da pasta img.p1.jpeg. Então, está aí. E vou criar aqui agora uns 4 produtos. Produto2, produto3, produto4. Tá? Eu vou colocar aqui para renderizar imagens diferentes. Então, essa primeira R$100. Essa segunda R$90. Essa aqui R$80. E essa aqui R$100 de novo. Pronto. Tenho agora 4 produtos, objetos, que foram criados com base nessa classe que a gente definiu. E aí, eu quero passar esses produtos lá para a minha área de conteúdo, para que eles sejam renderizados. Então, nós vamos fazer isso agora. Aqui no meu app, vamos fazer o caminho inverso agora. Eu vou passar um segundo atributo. Além do atributo loja, que está passando o objeto loja, eu quero passar um outro atributo chamado produtos. E esse atributo vai levar para mim esses 4 objetos, tá? Produto1, 2, 3 e 4. Só que como é que eu passo eles num objeto só? Eu vou passar um array, pessoal. Já que eu quero passar mais de um objeto, eu vou definir um array. Então, por isso que eu estou usando agora o colchetes. E dentro dele eu coloco produto1, produto2, produto3 e produto4. Então, agora sim, através do atributo produtos, o meu componente interno lá vai conseguir buscar esses 4 objetos. Então, agora no meu componente app, que é o que vai receber esses produtos, eu vou chamar ele aqui, né? O componente da área de conteúdos que eu estou criando agora. Então, content, content é o meu componente. Ok? E aí eu quero passar para ele os produtos. Produtos. Eu vou passar um atributo chamado produtos. Só que esse atributo vai chegar, claro, aqui para mim, através do objeto props. O atributo que eu recebo aqui é justamente chamado também de produtos. Então, quando o componente app foi chamado, foi passado para ele um atributo produtos. Então, eu vou receber ele aqui, produtos, e vou atribuir para outro atributo produtos lá no meu componente content, para que ele faça alguma coisa com essa informação. Então, vamos lá. Então, agora a gente sabe que no meu componente content vai ter um objeto produtos. E aí são quatro objetos. Então, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, se eu quiser renderizar um produto. Então, aqui o nome do produto. Então, eu posso fazer assim, produto, é produtos, né? O atributo que chegou para mim aqui é produtos. Só que ele é um array. Então, eu quero o produto na posição zero. O primeiro produto, eu quero ler desse produto a propriedade nome. Então, o nome do produto. O nome do produto vai ser renderizado aqui. Nesse segundo parágrafo, eu quero renderizar o preço. Então, ponto preço. Como é que eu faço para colocar aqui na imagem agora? Eu quero colocar a imagem aqui dentro. Você tira as aspas do src e a mesma coisa. Abre as chaves e produtos. Ah, pessoal, esqueci uma coisa fundamental aqui, né? Props. Todos os atributos vêm através do objeto props, tá? Não se esqueça desse props. Aqui é a mesma forma. Então, props. Produtos na posição zero. Ponto img, que é o caminho até a imagem. Então, aqui eu já tenho o primeiro produto. E aí eu vou colocar as classes. Eu defini algumas classes. Para estilizar. Então, eu tenho aqui o produto, container, produto. Então, vamos lá. O produto, container vai ser essa section minha aqui. Então, class name. Produto. Container. Ok. Aqui nessa div eu vou ter uma classe chamada produto. Produto. Apenas produto. Então, tá aqui. E aí, se eu quiser definir mais um produto, vou colocar aqui um ctrl-c, ctrl-v. Definir ctrl-c, ctrl-v e vou ler agora o próximo produto. O produto na segunda casa, que é a casa 1. Entendido? Então, aqui, este componente retorna a principal área de conteúdo. Vamos ver o resultado disso aqui. Opa. Já apareceram alguns produtos aqui. Vamos. Ó. Se vocês observarem, apareceu a imagem. Apareceu o nome do objeto. Apareceu o valor também. A gente pode colocar aqui, para ficar mais interessante, o símbolo de reais. A representação dos reais. Tá aí. Ok. Só que a gente pode melhorar esse estilo, né? Vamos melhorar esse estilo. A gente tem aqui algumas classes. Mas tem aqui, ó. Uma para a área de conteúdo. E outra para o cabeçalho. Conteúdo cabeçalho. Então, vamos colocar também. Então, a área de conteúdo tem uma classe também, que eu já defini. Tá? Que é conteúdo. E aqui no H2 eu tenho conteúdo cabeçalho. Eu estou usando aqui na sintaxe do CSS, na definição dos nomes, o padrão bem, tá? Block Elemental Modifier. Você pode pesquisar no Google aí. Então, a gente agora já vai ter uma outra estrutura. Opa! Bacana. Tem algumas anomalias aqui. E a gente vai arrumar elas agora aos poucos. Mas já apareceu para mim um cabeçalho da seção, digamos assim. E aqui, dois produtos. Ok? E aí, o que eu preciso definir aqui? Ah! Ao invés de colocar... Eu tenho aqui três classes, ó. Uma para a imagem, outra para o nome e outra para o preço. Então, eu vou colocar essas três classes também. Então, aqui no meu elemento IMG, eu vou definir um classname que é o produto IMG. aqui no parágrafo, eu vou também definir uma outra classe que é produto nome. E aqui no preço, eu tenho uma outra classe que é produto preço. Ok? Então, eu vou só duplicar aqui novamente. Alterar para o segundo elemento. E agora sim, a gente já tem uma otimização aqui no nosso... na nossa área de conteúdo. E o que que está acontecendo aqui? pessoal, no estilo, rapidamente, ó. Lá no meu container, na minha área de conteúdo, eu defino lá uma altura mínima para a área de conteúdo, para que haja esse espaçamento entre o cabeçalho e o rodapé. Aqui no caso, 100% do viewport, a altura da tela toda. Um padding superior lateral, cor de fundo. Aqui algumas propriedades para o cabeçalho, para ficar com essa cor laranja e com essa espessura de fonte, etc. E aqui na área de produto, lá no meu elemento section, que é o meu container para os produtos, eu estou usando o display grid para organizar o conteúdo em grade. Eu quero... Estou trabalhando aqui com quatro colunas, tá? Então, ele não vai manter mais do que quatro elementos na mesma linha. Então, quatro colunas. Um espaçamento... vai haver aqui um espaçamento entre os elementos na horizontal. Então, o espaço disponível vai ficar... vai ser dividido de forma igualitária entre os produtos. E eu defini também aqui uma largura, um espaçamento entre as linhas e entre as colunas de 30 pixels, ok? Fora um padding aqui. E cada produto também tem um estilo específico, uma largura máxima, uma borda arredondada e etc. Questões de CSS. Bacana? Então, a gente tem essa estrutura, tá? Dá pra... E aí, só que a gente passou mais produtos, né? A gente passou aqui quatro produtos. E se fossem dez produtos, né? A gente ia ter que fazer um por um, Ctrl-C, Ctrl-V. Dá pra melhorar isso também, pessoal. A gente pode criar aqui um subcomponente. E, na verdade, essa é a recomendação. O tanto quanto for possível você destrinchar, criar subcomponentes menores, você deve fazê-lo. Então, eu posso criar aqui um componente chamado produto. O produto, por exemplo, vai receber um objeto props também, um argumento props. E eu vou retornar aqui basicamente isso que eu defini aqui para o produto. Vou dar um Ctrl-C e vou jogar aqui. Não vou colocar aqui, não vou usar aqui o formatador automático, porque ele vai colocar aqui espaço onde eu não quero. Então, beleza. Está aqui o meu produto. Bacana. retorna. Então, criei um novo componente que retorna o elemento que representa o produto. Retorna um elemento react que representa um produto. produto. Então, vamos lá. O que esse elemento espera receber aqui, pessoal? Como vamos analisar isoladamente? É um componente responsável por renderizar o que seria uma janelinha dessa aqui, que se refere a um produto, com uma imagem, um nome e um valor. Então, eu espero receber um produto. Não sei quem vai chamar, o que vai passar, mas eu preciso para renderizar esse produto que chegue até mim um objeto produto. Então, vou colocar aqui só produto, um objeto só, que representa o produto com uma imagem, um nome e um preço. Está aqui. Está? Então, agora sim, aqui na chamada, a gente apaga tudo. Então, quem está chamando esse produto é o meu componente content. Então, aqui sim, eu chamo o produto. Tá? Produto. E passo para ele, o que ele está esperando receber lá? Um atributo chamado produto. Então, eu tenho que passar esse produto. Está aqui. Ok. E agora, qual o valor que vai dentro desse atributo? Esse atributo vai chegar para mim através do props. Vai chegar aqui quem está chamando app. E ele está passando o que? Um atributo chamado produtos, que é justamente o array com os objetos. Então, vai chegar aqui produtos. Só que eu quero passar só um produto, um produto na posição zero para ser renderizado lá pelo meu componente. ok? Então, agora eu vou ter apenas um produto. Se eu quiser dois ou quatro, só vou aqui e coloco produto três, produto quatro. Ok? Lembrando que o índice para a gente referenciar os elementos dentro do array começa na posição zero. Então, são quatro elementos aqui que é justamente o que está aparecendo agora na tela para nós. legal, pessoal? E aí, se eu quisesse fazer isso aqui com dez produtos, eu ia ter que fazer mesmo assim, manualmente, um por um. Vamos supor que eu tivesse aqui mais produtos. Se eu tivesse oito produtos. Tá? Então, aqui uns cinco, seis, sete e oito. Se eu tivesse oito produtos, o que que eu faria? Eu iria passar um por um, né? Dá para fazer, você pode pensar, ah, mas poderia fazer um for. Podemos fazer um for. Só que o for, ele não vai funcionar aqui dentro do return, tá? Return vai retornar aqui o que seria uma função. Então, porque o componente é uma função, então a gente não pode, ele retorna, é uma função que retorna um elemento, então você não pode usar o for lá dentro do return, então eu tenho que fazer aqui fora. O que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada aqui produtos, tá? Que vai ser um array. Vou fazer aqui um for rapidamente, então, let x igual a zero, enquanto x for menor que props. produtos.lente. Então, enquanto o laço for menor que a quantidade de produtos que eu tiver no meu array, que vai chegar aqui, né, através desse objeto, desse atributo props, produtos, perdão, e aí x mais mais. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer, vou falar assim, produtos, eu vou inserir nesse array, através do push, o quê? O que retornar pra mim lá do produto, pessoal, aqui, ó, isso aqui, o que retornar pra mim através da chamada do subcomponente, então, eu tô chamando aqui o componente produto, de novo, só que eu não vou passar agora manualmente, é, 0, 1, 2, 3, né, eu vou aqui usar o meu contador pra, enquanto eu tiver produto, ele vai instanciar um novo produto e vai passar o novo produto, o próximo produto da lista para esse novo produto que tá sendo criado, ok? E aí ele vai retornar esse elemento que foi criado e vai adicionar pra mim aqui no meu array que eu criei aqui em cima chamado produtos, pessoal, legal? Então, aqui, pessoal, eu apago tudo e retorno apenas produtos que é o meu array que foi definido aqui e que recebeu como retorno cada elemento que foi criado, cada produto que foi criado. então aqui eu vou renderizar todos eles de uma vez. Perfeito? Só falta agora, né, pessoal? Eu tenho que passar também lá no meu primeiro, pro meu primeiro componente eu tenho que passar cada produto que eu criei. Então, esse aqui, produto 5, produto 6, produto 7 e produto 8. legal? Então, vamos ver o resultado disso? Está aí o meu catálogo de produtos criado com React, sendo que eu tenho aqui um cabeçalho, um título de sessão, digamos assim, e um catálogo de produtos aqui, uma série de produtos e sub-elementos representando itens separados. e aqui o rodapé também. Então, essa é uma das grandes vantagens da gente utilizar esses frameworks, essas bibliotecas, aqui no caso do React, que nos permite a gente reutilizar componentes. Então, se você é acostumado a criar páginas dando Ctrl-C, Ctrl-V para manter o mesmo template, você pode utilizar aqui o React para definir esses componentes e reutilizar esses componentes na criação do seu template. Lembrando aqui que eu estou utilizando um arquivo só, HTML, mas você pode colocar em arquivos separados, pode ter um CSS separado, pode ter um JavaScript também separado, só que aí você vai precisar colocar eles para rodar em um servidor web, ok? que o navegador provavelmente não vai permitir que você requisite esses recursos separados, tá? É uma questão de segurança, evitando lá o cross-site inscript. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe um comentário, como eu falei, para aprender mais os conceitos básicos de React. Desde o início, eu tenho uma playlist aí, vou deixar na descrição do vídeo também. Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu vou ter satisfação em ajudá-los. então, se cuidem, grande abraço e até a próxima!